E para os amantes da velocidade, temos uma baita de uma novidade para mostrar e anunciar aqui para vocês. A Ford está de volta à Fórmula 1, é isso mesmo. A Ford, em parceria com a Red Bull Powertrans, está de volta a partir de 2026. Confira a matéria. O que eu lembro, foi sobre a racetrack. A poder e a paixão runa muito por meus veintes. É quem eu sou, quem nós somos. O herói que me passaram, me inspiraram a pensar diferente. Para fazer as coisas de minha própria maneira. Energizado por o que é possível. Sabendo que, como o mundo muda, nós também devemos fazer. Sabendo que, onde um caminho endereia, uma nova jornada começa. Eu fui nascido em uma pista de racetrack. O coração e a glória, criado por pioneiros e inovadores, sabendo que o legado que eu carrego não é meu, mas o nosso. Eu nunca me esqueço de onde eu vim. Mas agora é hora de voltar, para onde nós adoramos, para as mãos dos campeões, para voarmos juntos, com um novo poder nos dedos, compelindo-nos a ser melhor, na rede, e além. O tempo chegou para terminar o que nós começamos. E assim, a luz está fora, e longe, vamos. Go. Bispo, Ford de novo a Fórmula 1, volta a Fórmula 1 e num projeto assim, bem inusitado e bem ousado. Conta para o pessoal. É isso aí, Sherry. Bom, é o seguinte, eles estão, nada mais, nada menos, desenvolvendo um novo motor híbrido, junto com a Red Bull. Eles já estão trabalhando, e a partir do calendário de 2026, é que vai estar no carro. Então, eles ainda têm um tempo aí de adaptação. E esse contrato entre a Ford e a Red Bull, é de 2026 a 2030, com possível renovação.